Fala pessoal, Caio Cooper aqui, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E turma, tô logando aqui de novo hoje, já passou das 9 da noite, beleza? E já reiniciu aqui o dia, né? Então eu tô aqui no último dia pra pegar o fragmento da Lola, que no caso vai ser 25, beleza? Eu não sei se eu vou conseguir aumentar as estrelas dela, mas eu espero que eu consiga, né? Então foi o último fragmento da Lola, ó. Aqui a gente tá ganhando alguns prêmios, beleza? E ó, aqui a gente vai tá completando o calendário do Tais Yokai, beleza, galera? Então pra quem quer ele aí, complete o mês, beleza, turma? Eu já completei o da Lola aí, graças a Deus. Não, isso aqui é adicional. Eu não sei se vai dar pra gente aumentar a estrelas da Lola, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui, tá, turma? A gente vai dar uma olhadinha, né? Vamos dar uma olhada aqui, turma? Pra ver se a gente vai conseguir aumentar a estrelas da Lola. Ah lá, ó, vamos conseguir aumentar a estrelas da Lola, rapaziada. Porém, teve uma turma aí que falou que não vale a pena o Paela, né, e tudo mais. Mas vamos subir o ranking dela assim mesmo, tá? Não tem problema, né? Nossa lolinha linda aí, não tem problema. Aqui, vamos voltar. Vamos ver o que a gente tem pra receber no correio, turma. Tá certo? Gente, conta pra mim, como é que vocês estão, cara? Eu tô muito bem, graças a Deus, né? Pra quem não assistiu o último vídeo aí, ou assistiu, né? Ou conseguiu o hortelino aí na roleta do foco, né? Mas o meu foco mesmo é conseguir o Marvin Faraó ou algum outro Marvin. Beleza? Que é o que eu tô querendo, é o que eu tô almejando mesmo, mano. Beleza, turma? Aqui tem umas coisas pra gente, só não sei se tem algo de interessante pra gente comprar aqui, mano. Tem que ver, é. Não posso comprar, mas eu vou vir aqui porque eu quero esses bilhetes dourados. Beleza, turma? Eu quero muito esses bilhetes dourados, tá? Então, ó, a gente tem que completar aqui o, ó, capítulo 3. Vamos ver se é capítulo 3, galera, pra ver se tem aqui. Deixa eu ver onde que é aqui. Ah, é no último, galera, é no último. É, galera, a nossa alternativa vai ser fazer isso aqui, mano. Vocês estão entendendo? Se a gente fazer isso aqui e a gente ganhar, a gente tá bem. Beleza, turma? Então, vamos fazendo isso aqui, tá? Então, o título dessa saga aqui, dessa mini saga, tinha que ser em busca dos bilhetes dourados, né, mano? Pra gente girar na roda do foco. Beleza, turma? Então, vamos fazendo aqui, mano. Vamos fazendo, né? Pra que a gente possa... Pegar esses benditos bilhetes dourados, né, turma? Que eu preciso muito deles, mano. Preciso muito deles, tá? Eu poderia até pôr no automático, mas eu não vou colocar porque... Os caras tem 18 mil de poder, né? Então, a gente não pode perder, arriscar perder isso aqui de bobeira. Tá bom, turma? E aí, ó. Yahoo! Vamos lá, mano. Dá muito dano. Nossa, mano. Tem um Taz Mania, galera. Meu Deus. Blah, 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 blah. Boa. Ataca o Lebron mesmo. Isso aí. Vocês estão aprendendo bem, galera. Pra atacar o Lebron. Yahoo! Isso aí, Chiquinho. Dá o seu Ot de Barro. Que eu não sei nem o que você fala, mano. É, vamos lá, mano. Vamos lá, turma. Esse bilhete dourado tem que vir, cara. Esses bilhetes dourados tem que vir, rapaziada. Dessa vida eles tem que vir. Na moral. Então, turma. Vamos aqui pra Batalha 2, tá? Vamos fazer a Batalha 2 aqui. Eu tenho energia suficiente porque eu economizei, né, mano? Eu economizei a energia pra esses eventos. E pra fazer esses eventos, né? Então, eu tava guardando energia, né? Eu não gastei energia pra que eu não ficasse sem, né, mano? Pra que eu não ficasse sem. Vamos atacar essa gambá bonita aqui. Ah, não dá. Gozer Man contra Gozer Man. Olha. Boa. Ataca o Lebron mesmo. Isso aí. Muito bom. Eu gosto quando vocês atacam o Lebron. Amo quando vocês atacam o Lebron, mano. Muito bom. Porque aí quando vocês atacam o Lebron, o Lebron acaba com vocês. Aí, ó. Acabar com essa bichinha aqui. Você é bonita, mas eu vou acabar com você, minha filha. Oxi. Ela tá dando vassourada em mim, mano. Aí, galera. Beleza. Aí, galera. Até que a gente tá conseguindo derrotar sem dificuldade, né? Mas também se a gente tivesse dificuldade nessa aqui, mano. Pelo amor de Deus, né, galera? Pelo amor de Deus. Se a gente tivesse dificuldade nisso aqui, né? Então, a gente tá fazendo... Deixa eu ver se a gente completou alguma missão ali, turma, né? Porque aqui, ó. A gente consegue, ó. Uma estrela em Batalha 9 pra desbloquear, né? Deixa eu ver se a Batalha 9, galera. Será que é aqui? Não, não é aqui. Só que eu não tô entendendo, galera. Pera aí. Capítulo 3, Ato 7, Fase 10. Beleza. Deixa eu ver. Telo 3, Ato 7, né? Ah, Fase 10 é aqui, galera, ó. Nossa, eu voltei pro mesmo lugar que eu tava fazendo, mano. Mesmo lugar que eu tava fazendo, eu voltei. Então, não adiantou nada, né? Não adiantou foi nada no final. Tão vendo, ó? 25 mil, 26 é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo, né? Então, pra gente conseguir esse... Esses bilhetes, deixa eu ver se tem alguma forma melhor, cara. Pra gente conseguir. Tem até tem, né, galera? Mas a gente vai precisar fazer algumas coisas aqui, mano. Ó, capítulo 4, Ato 8. Deixa eu ver. Beleza. Tem alguns capítulos aqui que eu nem desbloqueei ainda, turma. Tem alguns capítulos aqui ainda que eu nem desbloqueei. Só pra vocês terem noção. Esse aqui tá mais fácil, rapaziada. Por que que eu não faço isso aqui, mano? Eu sou bobo também, né? Tô dando molinho. Tô podendo fazer esse aqui, né, galera? Pra eu conseguir. Tô dando muito mole. Se eu tivesse fazendo esse aqui, eu já tinha conseguido, mano. Além do que esse aqui é mais acessível pra gente, né? Então, galera, quem quer farmar a bilhete do real também, mano. Faça o modo campanha. Tá, que vocês vão... Mano, o que que é isso aqui? O que que tem um perna longa na minha equipe, cara? Nossa, agora que eu fui ver, galera. Nossa, o que que tem um perna longa na minha equipe, mano? Yahoo! O que que tem um perna longa na nossa equipe, gente? Não entendi, mano. Olha, galera. Olha a peça. Olha o perna longa. Olha a peça que a gente tem na nossa equipe, galera. Olha isso, mano. O bicho morreu, gente. Ó, sorte que eu tenho um chiquinho aqui que ressuscita, né, mano? Porque esse chiquinho aqui é apelação pura, galera. Vou falar a verdade pra vocês. Esse chiquinho aqui é apelação pura, né? Graças a Deus aí que eu consigo ter ele, mano. Porque é um bichinho que é bom. É muita apelação. Então, aqui na Batalha 10 a gente consegue, né? Um bilhete dourado, né, mano? Só que por que que eu botei um perna longa aqui na minha equipe, galera? Ah, entendi. Tem que trazer pelo menos um turno da floresta. Vai começar... Essa palhaçada, né, mano? Tipo assim. Não pode usar um turno normal. Tem que ser um turno da floresta. Vai começar, galera. Vai começar. Tá, mano. Bota o Frauzino mesmo, mano. Bota o Frauzino mesmo. Frauzino não, Frangolino. Tô viajando, galera. Tô viajando. Vai o Frauzino. Nossa ideia. Bota o Frangolino mesmo. Né? Nossa, mano. Que que é isso, cara? Nossa, mano. Tinha que ter um da Tajman aqui, né, galera? Tinha que ter. Boa. Yahoo! Vamos enterrar o Gaguinho, cara. Porque o Gaguinho, ele é... Mano... Gaguinho... Vamos te enterrar. Vamos te enterrar, diabo da Tajman. Vamos te enterrar porque o teu nome já tá errado. Diaba, né, mano? Vamos te enterrar aqui, cara. Vamos te enterrar porque a bichinha é bruta. A bichinha é braba, tu. A bichinha é braba. Galera, vocês estão gostando da série, mano? Eu sei que vocês estão gostando. Mas se vocês estão gostando, mano, deixa o seu like, tá? Não se esqueça de deixar o like pra ajudar o canal. E, mano, se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou o Caio Cooper, cara. Eu peço que você se inscreva pra você não perder nenhum vídeo no meu canal, cara. Beleza? Pra você estar sempre por dentro do que eu tô fazendo, do que eu posto, né? Pra você receber todos os meus vídeos aí em primeira mão, mano. Já chegar comentando, dando like, falar... Ai, salve, Caio Cooper. Vamos no salve, rapaziada. Sempre pode me mandar salve, né? Eu vou lá, comento... Rapaziada, eu respondo no comentário, tá? Só pra dizer. Então, mano, comenta à vontade aí. Fala o que você quer. Tá, mano? Conversa comigo, troca uma ideia, né? E se quiser ter uma interação maior, mano, me chama no Insta. Beleza, rapaziada? Tamo junto, tô. Tamo junto. É isso aí. Tá aí, galera. Isso aí, atacou o Lebron. Nossa, Lebron. Você tinha que ter abatido ela na hora, Lebron. Galera, pra falar a verdade, eu não sei se eu vou conseguir esses bilhetes dourados agora, mano. Esses três, mas vamos tentar, cara. Não vamos desistir, não, tá? Não vamos desistir, não. Vamos tentar. Será que se a gente pôr no automático, a gente ganha, galera? O que vocês acham? Será? Vamos pôr no automático. Vamos pôr. Boa. Nossa, mano. Eles estão jogando melhor do que eu, galera. Estão jogando melhor do que eu. Porque eu mesmo não tô jogando bem assim. Olha. Pode já dar. Pode tirar. Estão jogando melhor do que eu, galera, sozinho. No automático, estão jogando melhor do que eu. Porque se fosse eu, eu tinha perdido um tom. Se fosse eu, eu tinha perdido um tom ali, mano. Pra ser bem sincero pra vocês mesmos. Aí, vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos que vamos, né? Galera, caminhada. Ninguém disse que a caminhada ia ser fácil, mano. Mas também não disseram que ia ser impossível, né? Vamos pôr no automático de novo pra gente conseguir alguma coisa? Tá? Boa, Chiquinho. Nossa, mano. Os caras vão acabar matando o Eufrazino, mano. Boa, Lebron. Nice, meu filho. Boa. Que isso, galera. Olha o dano que os caras dá na gente, mano. Boa. Nossa, mano. Acabaram matando... Eu vou tirar o automático porque eu quero ressuscitar o outro lá, galera. Tá certo? Então eu vou tirar o automático, mano. Bom, não era pra ter matado, mas tá bom, né, mano? Tô esperando o Bastão do Chiquinho atacar. Pra ele poder encher o sangue dela, galera. Entenderam? Pô, galera. Pior que não tem como pular com o Lebron. Não tem como, mano. Não tem como. Só atacando. E o mais fraco mata. É isso que é engraçado. Tomara que eu tenha ganhado o bilhete, galera. Tomara que eu tenha conseguido ganhar o bilhete, mano. Sim, eu espero, né? Espero que eu tenha conseguido ganhar o bilhete, galera. Eu espero. Se tem mais bilhete aqui, galera. Mas acho que não tem, não, cara. É, tem na última batalha. É, dá pra gente fazer também isso aqui, galera. Dá pra gente fazer. Traga pelo menos um Tum da Cidade. Beleza, vou trazer. Vou trazer. Ah, Tum da Cidade. Interessante, galera. Interessante. Cara, vamos levar o Héctor, né, mano? Vamos levar o Héctor. Porque o Héctor já foi o nosso defensor durante muito tempo aí, né, turma? O Héctor já foi o nosso defensor aí nesse game durante muito tempo. A gente já jogou com ele durante muito tempo. Vamos pôr no automático? A gente vai ganhar isso aqui mesmo, galera. Pelo menos eu espero, né? Mano, olha isso. Cara, esse papalhégua de mensageiro, ele é muito apelão, galera. Ele é muito roubado. Porque ele esquiva de tudo, mano. De tudo. Engraçado que quando esse papalhégua tá na minha equipe, ele não fica esquivando assim, mano. Quando tá na equipe dos caras, olha lá. Olha lá. É isso que eu acho engraçado, turma. É isso que eu acho engraçado. Quando é comigo, os caras não esquivam desse jeito, mano. Olha isso. Ah, tá, mano. Nossa, ele cantou e me deu dano, mano. Olha isso. Aí, perna loucura. Muito bom, jovem. Muito bom. Nossa, galera. Pra vocês verem, não tem dificuldade. A dificuldade tá nos tuns começar a roubar. Os tuns da equipe inimiga começam a roubar. Aí que me ferra, galera. Vocês estão entendendo? Aí que me ferra. Porque os caras começam a roubar, mano. Os caras começam a me trollar, turma. Então, mano. Eu vou deixar no automático de novo, tá? Quando eu ver que o negócio tá ficando difícil aí, eu... Né? Boa. Nossa, mano. Que milagre que o Papalegos morreu de primeiro. Que milagre. Que milagre que o Papalegos morreu de primeiro, galera. Muito milagre, mano. O que é isso? O que é isso, dog? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É. Cara, até chegar na Batalha 10, mano. Espero que não demore tanto, galera. Espero que não demore tanto. Que nossa, mano. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Não vamos desistir, não, mano. Vamos desistir, não. Sei que muita... Cara, é isso que eu acho engraçado. Os inscritos, mano. Os meus inscritos, eles conseguem... Todos conseguem o Marvel Farol. Menos eu. Todo mundo pega o Marvel Farol, mano. Menos eu, cara. Eu nunca consigo pegar o Marvel Farol. Isso que é engraçado. Isso que eu acho impressionante. Rapaziada, pega o Marvel Farol de primeira aí. Eu tenho que girar 500 vezes pra poder pegar. E eu mesmo não tenho, tá ligado? Eu mesmo não tenho. Boa. Enterrou o Leopoldo. Olha o diabo, doga. Olha o Tireba. Cabe com esse Hector Diabo aí, mano? Boa. Muito bom, time. Muito bom. Vocês estão fazendo o seu... Cooper muito feliz. O seu Cooper. Nossa, galera. Acabou minha energia, mano. Pior que eu nem já vi. Sorte que eu tenho como comprar aqui, ó. Só que é 50, né, galera? É 30, sei lá. É 30? Tá sendo 30 pra conseguir isso aqui, né, mano? Vamos fazer mais alguns? Certo? É porque, assim, eu nem vi a minha energia indo embora, galera. Eu nem vi. Pra mim, eu tinha uns 300 de energia, né? Eu até tinha de início, mas... O jogo me trollou com o meu menino. Eu tô falando, galera. O jogo me sacaneia. O jogo vê que é o Caio Cooper gravando e começa a sacanear. Você tá entendendo? O jogo vê que o Caio Cooper tá jogando, tá gravando e vem querer sacanear, mano. Impressionante, galera. Impressionante. Eu acho isso impressionante, mano. O jeito que o jogo me trola é impressionante. Esse jogo não me ama muito. Nossa, mano. O Leopoldo cortou. Aí, galera. Aí. Aí. Nossa, a gente só tem batalha pra mais dois, mano. Eu só tenho energia pra mais dois. Porque eu vou ganhar fragmento do Pernambuco e Leopoldo. Será que eu já tenho ele, então... É meio irrelevante, né, galera? Eu querer o Pernambuco e Leopoldo, porque eu já tenho ele. Aí, ó. Yahoo! Ah, eu esqueci de pôr no automático, galera. Pôr no automático, até esqueci, mano. Aí, boa. Cara, eu tenho uma raiva desse frango ali no vídeo. Eu tenho ele na minha... Eu tinha ele na minha equipe, mas, mano, ele na equipe inimiga é irritante, cara. Na verdade, o Hector Diabo que é irritante, né, galera? Pra falar a verdade. O Hector Diabo é bem inocente. É bem irritante. Inocente ele não tem nada. Inocente. Tem um Kyle Cooper aí que vai atacar ele com um personagem de uma estrela. Com um personagem de nível baixo. Kyle Cooper que é inocente, né? Galera, é só ter fé que o Marvin Faraó vem, mano. Só ter fé, galera. Uma hora o Marvin Faraó vem. Só não sei que hora vai ser essa, né? Pode ser amanhã, pode ser depois. Falar igual um personagem de série favorito que eu falava. É... Como é que pode? Como é que é? Tipo assim... Marvin, eu não vou conseguir você hoje, nem amanhã, nem depois. Mas um dia eu vou conseguir você. Ai, ai. É triste, galera. É triste. Uhahaha. Nossa, eu vou matar meu Ek, olha só. Boa, Pernalonga. Isso aí, cura todo mundo. Ó, Tireba. Boa. É, galera. Não temos mais energia. Porém, entretanto, todavia... É... Siga uma estrela em Batalha 9 pra desbloquear. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, galera. É esse núcleo da morte aqui, ó. Galera, isso aqui não dá pra gente fazer agora, não, mano. Infelizmente. Infelizmente, galera. É triste ser pobre nesse jogo, né, galera? É triste. Só por um milagre a gente ganharia agora um bilhete dourado. Só por um milagre, mano. Só por um milagre mesmo. Que, olha... Se eu conseguisse esse bilhete dourado aqui agora, eu ia ficar muito feliz. Até eu gritar. Tô brincando, tamo, tô brincando. Bem que eu queria, cara. Esse bilhete dourado, mano. Bem que eu queria. Mas tudo bem. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o meu hortelino, né? Vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui no reatomizador. Vê se a gente ganha algum tom legal, né, mano? Pelo menos. Vê se a gente ganha parte do mensageiro. Beleza, galera? Nossa, pato... Olha. Olha as peças que a gente ganha. Olha as peças raras, mano. Gaguinho xerife. Olha as peças que a gente ganha, galera. Olha, mano. Olha. Só peça rara, né, galera? Só peça rara. Isso que eu acho engraçado. Só tom de qualidade, mano. Só tom de qualidade, galera. Fico bobo com esses tom que a gente ganha, mano. Fico bobo. É bom vir um Marvin Farol. Os caras não deixam vir, né, mano? E você viu Marvin Farol, pô? Se viu Marvin Farol, né? Eu vou ficar muito feliz, de verdade, turma. Vou ficar muito... Nossa, galera. Olha isso. Que dá pra gente comprar. Pra gente aumentar o nível dos tons, né? Porém, eu não vou mexer aqui ainda, tá? Que eu quero dar uma olhada aqui no que tem pra gente fazer. Beleza? Então, vamos completar nossa missãozinha aqui, turma. Energize um reatamizador. E, bom, turma. Daqui pro próximo vídeo, a gente vai tentar girar aí a nossa roleta pra ver se consegue o Marvin Farol. Beleza, turma? Então, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham curtido aí. Deixe seu like, galera, se vocês gostaram do vídeo. E se tu é novo, mano, já se inscreve. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Até o próximo vídeo, turma. Fui! Tchau, 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 tchau.